MÚSICA Sozinho na noite Um barco rumo para onde vai Uma luz no escuro Brilhar direito Chegamos em Albufeira E chegamos literalmente Nas grandes festas Do pescador Eu te convido a você vir conosco Visitar várias associações Que representam Albufeira E trazem o melhor da gastronomia Assim é Portugal Com você nessa noite gostosa Aqui no Algarve Presidente, primeiramente Meus parabéns pelo evento Que nós estamos vendo aqui A primeira vez Mas o evento já tem 22 edições Queria que o senhor falasse um pouco mais Do evento e depois Do seu município Albufeira Como disse e bem Isto é a 22ª edição Desta festa do pescador É o 23ª edição Do festival de folclore Que estamos agora a assistir Inserido nestas mesmas festas Do pescador Iniciou-se, portanto Há 22 anos Esta festa Como alegoria E como homenagem Aos pescadores Porque aqui Bem próximo Nós onde estamos Era a Praia dos Pescadores Ainda agora A conhecemos pela Praia dos Pescadores Era aqui que estavam Os barcos de pesca Que saíam na altura Para a pesca Que depois foram deslocalizados Para outra zona Aqui de Albufeira Mas era esta Era a Praia dos Pescadores Daí Nasceu aqui Mesmo neste local A festa do pescador Uma homenagem Digo em relação Aos pescadores Depois Vem evoluindo Ao longo destes anos E neste momento É uma festa Em que o principal Organizador É precisamente A Associação Do Rancho Folclore Infantil De Albufeira E depois tem Outras associações De índole social Cultural Desportivo Clubs esportivos também São 18 associações Que estão aqui representadas A vender As suas iguarias Os seus pratos Relacionados Essencialmente Com produtos do mar Estamos aqui Bem próximo do mar Daí também Se chamar Festa do pescador Enfim Acho que é uma festa popular Uma festa Que já nos habitou A ter grandes multidões Aqui a assistir Enfim Que ao longo De três dias E tem sido sempre Três dias Ao longo De três dias Anima Aqui o Conselho De Albufeira Neste princípio De setembro É uma cataplana Preste bem atenção Como esta cataplana Eu nunca vi assim Gigante Aqui é assim Chegou Enche de jeito Não tinha ninguém Olha Olha É muita É muita É muita Agora ficou Fila Chegou Agora Agora Todo mundo Olha só Não tinha ninguém Chegamos Tem um monte De gente Para comprar A famosa Cataplana Que é a grande Atração aqui Na festa Do pescador É 22ª Em Albufeira Com uma combinação Os meus sonhos Depois de saborear Uma cataplana Mais coisinhas gostosas Nessa grande festa Aqui Em Albufeira Eu falei assim Com o Gaúcho Gaúcho Estou afim de comer um docinho Já em fim de temporada 37 dias Gravando No Portugal De Norte a Sul Aí viemos andando E nos deparamos Com esse projeto Que tem um doce Que tem um aspecto Maravilhoso Tem muita gente Sempre aqui Sempre muita gente Aqui E eu gostaria De saber Primeiro Sobre esse projeto E depois Sobre esse doce Ok A Apex É um projeto Enorme Que está a ganhar Uma visibilidade Muito grande No Algarve Neste momento Vamos a cobrir Cinco conselhos Do Algarve Ajudamos pessoas Com deficiência E pessoas Em desfavorecimento Social Em várias áreas Saúde Reabilitação Profissional Integração E cidadania E combate À exclusão E ao isolamento Social Este projeto Do Lucas O Bolo Surgiu para dar Sustentabilidade Ao projeto Das sessões De treino Da autonomia Destes utentes Como é o caso Do Ricardo E criaram Este bolo Através de uma receita Tradicional Com um pequeno Twist E dizemos Que leva Amêndoa E amor Porque todos Queremos amor Mas todos Queremos ser doces Agora o Lucas Feito de amêndoa Com muito amor Vamos provar É assim Vamos provar Delicioso Delicioso Come não Agora depois De eu saborear O doce Lucas Temos mais Novidade Temos um medronho Do Algarve Porque o Lucas Também é do Algarve E eu vou lhe oferecer Para provar Por favor Transparente Parece água Mas não é Inspira Bebe E é expira Então vamos ficar em falta É ótimo É muito bom Não acende o isqueiro Aí não E o foco Vai pegar fogo Tudo Não Mas é bom mesmo Diga É bom mesmo É muito bom Assim é Portugal Agora chegamos aqui Numa das delícias Que eu adoro muito Quando eu vou A essas festas Aqui em Portugal E aqui em Albufeira Não é diferente É o sanduíche De porco No espeto É isso mesmo É isso mesmo Como é preparado Então leva um molho Especial Um molho da casa Com vários ingredientes Uma base Que vem do estrangeiro E depois É colocado no espeto E é regado Com louro À medida do tempo Que vai assar E tem que ficar bem assado Que é para ser mesmo No ponto Quando você bota O porco inteiro Tem que ficar Mais ou menos Quanto tempo? Quanto tempo? Mais ou menos Até assar todo 30 minutos Mais ou menos Depois tem que assar Por várias lascadelas Sempre a cortar Fininho Para sair sempre Para a Santos E aí aquelas Santos Naquele pão bonito Caprichado E depois Uma boa cervejinha Exatamente Ao gosto do cliente Vocês participam Todos os anos Desse evento? Todos os anos Sim Todos os anos Participamos Qual é o número Desculpa Qual é o nome Da vossa associação? Nós pertencemos Ao rancho folclórico Daqui da Albufeira Mas A nossa empresa É humor vestido Pronto Vai ter folclore Hoje aqui? Vai sim senhor Como já é tradição Ao sábado É sempre rancho folclórico Parabéns Obrigada Quer provar? Vamos provar Vamos lá então Vamos ao desafio Olha o desafio E já é agora Olha aqui Olha aqui Olha aqui O campeão rapaz É muito bom É muito bom Olha aí gaúcho E agora? Assim é Portugal Em Albufeira Associação do rancho folclórico infantil De Albufeira Preparando os famosos Chouriços Assado Corrente E porco preto Também tem aquele famoso Pão de chouriço É uma delícia Você já sabe Que o chouriço Ele é Assado Embaixo Leva Aguardente Bagaceira E é Delicioso É um Dos pratos Típicos Né? Do norte De Portugal Mas que Pelos vistos O sul Também Já adotou Porque É uma delícia Espero que estejam A divertir Uma vez mais Nesta magnífica Albufeira Nesta magnífica praça Com este tempo Maravilhoso Noite Algarvia Para assistir aqui A momentos culturais Momentos do nosso Folclore Das nossas tradições E aqui Deixem-me Dizer uma pequena Uma primeira palavra De agradecimento E reconhecimento Aqui ao Rancho Folclórico Infantil De Albufeira Porque a reativação Deste Rancho Folclórico Há dois anos A esta parte Tem sido Extraordinário E cumprimento E peço Uma grande salva De palmas Para estas pessoas Que muito trabalham Para que isto Esteja aqui A ser os mostrado Naturalmente Que a Câmara Municipal Tem que estar Ao lado Destas instituições Destas agremiações Que trazem a cultura Trazem o associativismo Para a praça pública E para aquilo que de bom E que melhor sabem fazer Que é realmente isto E que é E pela quantidade Até de jovens Que estão por aqui Neste palco Acho que é extraordinário Chegando Os grupos folclóricos Os Ranchos Folclóricos Aqui do Algarve À senhora vereadora Do Desporto e da Cultura Da Câmara Municipal De Oliveira do Bairro E agora peço À senhora vereadora Para ficar ali Só um bocadinho Só para a fotografia Por favor A Câmara Municipal A Câmara Municipal E aí E aí